Avisa que eu cheguei, que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estela na testa Oi, eu sou a Alexandra Gorgel, você está no Alexandrismos E o vídeo de hoje é uma análise musical sobre a música Avisa que eu cheguei, da Nayara Zevedo Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é Laura Que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Esta música da Nayara Zevedo é uma música que me anima, que me deixa animada É uma música que merece uma análise, porque é uma música muito empoderada E que a gente tem que cantar como se fosse um hino, meu amor Porque é isto, se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Calma, não, calma, já estou querendo dar parte da música Vamos analisar a música para vocês verem como é um hino Por favor, faça, por favor, venha comigo Não vou botar trechos da música, porque eu não tenho direito sobre a música Mas vou ler e talvez cantar para vocês Com o meu tom de voz maravilhoso, por que não? Hoje eu vou sair para dançar E se a saudade me procurar, ninguém me viu Hoje eu acordei virada Todo avesso e até a minha lágrima sorriu Ou seja, meu amor, eu acordei virada, eu vou me divertir Se a saudade bater, o que é a saudade? Provavelmente é um ex, alguém que já passou pela minha vida Será? Se a saudade bater a minha porta, eu não quero saber Até a minha lágrima está sorrindo hoje, meu amor Eu quero curtir minha vida, dá licença, tá? Vamos continuar E aí, essa parte é bem legal Então assim, meu amor, quem manda aqui sou eu Não vai mandar em mim, não Só faltava um empurrão bem dado E essa parte do empurrão bem dado eu acho legal Porque é como se fosse algum amigo, alguma amiga Uma pessoa próxima que deu um empurrão e falou Minha filha, se liga Às vezes a gente não está ligada na relação que a gente está E a gente precisa daquele empurrão de alguém que vai abrir nossos olhos E falar assim, por favor, olha só o que você está vivendo Às vezes a gente precisa de vários empurrões A gente não percebe Mas que bom que houve esse empurrão Para eu acordar para a vida E eu não estou sozinha, eu estou com a Ivete Sangalo Ou seja, ela acordou para a vida e ainda está com a Ivete Sangalo Meu Deus do céu, que ótimo que foi esse empurrão Que bom que larguei a mão desse cara Pelo amor de Deus, eu estou aqui com a Ivete Sangalo Curtindo a minha vida Eu acho ótimo Avisa, aí é o refrão Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta O amor não vem com estrela na testa Essa parte é muito legal Eu sou péssima cantando Como vocês puderam perceber Mas avisa que eu cheguei Assim, além de tudo Avisa que eu cheguei E que a gente vai viver apenas uma vez Então vamos se permitir Vamos viver as coisas Vamos fazer as coisas Vamos se permitir Então eu vou me arriscar Vou beijar Vou errar Vou acertar Vou fazer as coisas O amor não vem com estrela na testa Então não vem com estrela na testa Eu preciso me arriscar Me colocar em situações que eu vou me desafiar E sair da minha zona de conforto E não ter medo de errar Não ter medo de fracassar Não ter medo de ser rejeitada Não ter medo de sofrer outra vez Eu só quero chegar Eu quero curtir Eu quero viver outro amor E outra coisa Sabe, isso é muito bonito Isso quer dizer o que? Meu amor, eu superei E agora estou pronta para a próxima E é bem isso que ela fala mesmo Porque depois repete o refrão Depois vem Se deu certo o bem Se não deu certo Ótimo Próximo Próximo Se deu certo o bem Se não deu certo Ótimo Próximo Próximo É isto assim Então vamos pro próximo Deu certo? Tudo bem Se não deu certo? Ótimo Vamos pro próximo É muito louco, né? O que é dar certo, né? Se deu certo, bem Mas o que é dar certo? Às vezes você O tempo que você passou com aquela pessoa É o tempo que já deu certo É o tempo que você tinha que estar com aquela pessoa Né? Vamos pensar por esse lado E se não deu certo? Ótimo Porque você já acabou o tempo daquela pessoa Às vezes aconteceu uma situação ruim Desagradável Ótimo Já sei Não vou investir mais nessa pessoa E próximo Vamos pro próximo Sabe? Porque a gente quer se relacionar A gente gosta de se relacionar Então próxima pessoa, por favor Vamos pro próximo E aí depois vem Lerê, 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 lerê Lerê, lerê Aí depois repete Larguei de mão Repete a música inteira E termina com Se deu certo o bem Se não deu certo Ótimo Próximo, próximo Lerê, lerê, lerê A música termina assim É uma música muito gostosa Muito divertida O link tá aqui embaixo Pra vocês verem É um clipe Tem mais de 150 milhões de views É um sucesso O mais gostoso dessa música é isso Porque ela dá um gás pra gente Pra gente ir além Pra gente se permitir Pra gente não ficar estagnada e presa E achando que Ai, era o amor da minha vida E não é mais E agora eu estou sozinha E solitária E ninguém me quer Não Vamos além Você pode ir além Você pode amar de novo Você pode se permitir amar Você pode se permitir errar Você pode se permitir ser rejeitada Você pode se permitir viver novamente Porque você tá viva, meu amor E vamos viver a nossa vida Vamos correr atrás das coisas que a gente quer Das coisas que a gente deseja Porque se a gente ficar parada lá De braços cruzados E só sofrendo pela vida E você acha que as coisas vão acontecer Que as coisas vão mudar? Não vão Você tem que ir Você tem que fazer Você tem que ir atrás E se permitir Entendeu? Avisar que chegou Que agora vai curtir Que não derrama mais lágrima nenhuma E se deu certo Bem Se não deu certo Ótimo Próximo Próximo Então pensa se você tá realmente Indo atrás das coisas Que você tá afim Sabe? Se você tá se permitindo viver Se você tá se permitindo arriscar Se você tá se permitindo errar Se você tá dando os beijinhos Se você tá vendo que o amor é isso Não tem estrela na testa Eu não sei quem é a pessoa Que vai ser o meu amor Eu vou testando Eu vou provando Eu vou indo atrás Sabe? Viva a sua vida Não espera o amanhã Não espera o depois Viva agora Porque você pode, meu amor E essa música é uma música Da Nayara Zevino Que é uma diva da música brasileira E quem quer saber mais Sobre a vida dela Quem quer ficar por dentro Dos bastidores da vida dela Ela e outras divas Da música brasileira Como Mayara Maraíza Marília Mendonça Paula Matos Paula Fernandes E Solange Almeida Tem um programa que a gente tá aí Hoje no GLT Chamado Autênticas E esse programa é um Doc Reality O que isso quer dizer? Que é um documentário Barra Reality Que fala sobre a vida Fora dos palcos Desses grandes nomes Da música atual Sabe? Então você vai poder ver Os bastidores Você vai poder ver Os looks que elas usam A escolha dos looks A vida delas Como é que funciona Acompanhar os compromissos Dessas mulheres Então assim Você pode assistir hoje No GLT 9 e 15 da noite Vai passar toda segunda Terça e quinta Na televisão No dia seguinte Ao episódio passado Na televisão Você vai poder assistir Esses programas No GLT Play Tá? Sem problema O programa não é um programa de música Ele é um programa de lifestyle De comportamento Não vai mostrar os shows Dessas mulheres Vai mostrar a vida Dessas mulheres E se você quer ver Um conteúdo bem diferente Você ainda pode acompanhar Aqui no YouTube No canal do GLT O conteúdo mais autênticas Que são suas mulheres maravilhosas Fazendo tags Que a gente ama aqui no YouTube Assim quanto a Fato Sobre Mim Tá muito divertido Tá muito legal Tudo isso que eu tô falando Está aqui na descrição também Quero saber o que vocês acharam Dessa música Canta essa música Se permita Viva a sua vida Não deixa pra amanhã O que você pode viver hoje Não deixa pra amanhã A sua felicidade Permita-se ser feliz Permita-se ir atrás Do que você quer Só você pode fazer isso Por você mesmo Meu amor Só você Um beijo Um beijo que é de cor agressiva E até o próximo vídeo